Olá, meu irmão, minha irmã, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditada, o programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Hoje nós temos a alegria de ter conosco a nossa irmã Claudete, que vai partilhar da Palavra para nós. Antes de irmos para a meditação, vamos pedir a intercessão da Virgem Maria, que pela intercessão da nossa mãe, nós tenhamos um coração acolhedor a esta palavra. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que alegria estar com você novamente, com o programa Palavra de Deus Meditada. Obrigada por receber na sua casa, obrigado por receber no seu trabalho, aonde você estiver que nos acompanhe. Deus seja louvado. E nessa alegria eu quero convidar você a abrir sua palavra em Êxodo, capítulo 14, do versículo 5 ao 18, que vai falar assim para nós. Quando se anunciou ao rei do Egito que o povo tinha fugido, o coração do faraó e de seus servos votou-se contra o povo. O que fizemos? Disseram eles, deixando partir Israel e anunciando assim o seu serviço. O faraó mandou preparar seu carro e levou com ele suas tropas. Escolheu 600 carros dos melhores de todos os carros egípcios, com homens de guerra em cada um deles. O Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito, e este se pôs a perseguir os filhos de Israel. Eles haviam partido de cabeça erguida. Puseram-se os egípcios a persegui-los e alcançaram-nos em seu acampamento, à beira do mar. Todos os cavalos dos carros do faraó, seus cavaleiros e seu exército, alcançaram-nos perto de Piairato, de fronte de Baal-sefom. Aproximando-se o faraó, os israelitas, ao levantarem os olhos, viram os egípcios que vinham ao seu encalço. Foram tomados de espanto e invocaram o Senhor, clamando em alta voz. E disseram a Moisés, Não havia, por ventura, túmulos no Egito, para que nos conduzisses a morrer no deserto? Por que nos fizeste isso, tirando-nos do Egito? Não te dizíamos no Egito, deixa-nos servir os egípcios? É melhor ser escravo dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo, Não temais, tem de ânimo, e vereis a libertação que o Senhor vai operar hoje em vosso favor. Os egípcios que hoje vedes, não os tornareis a ver jamais. O Senhor combaterá por vós, quanto a vós, nada tereis a fazer. O Senhor disse a Moisés, Por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que se ponham a caminho. E tu, levanta a tua vara, estende a mão sobre o mar e fere-o, para que os israelitas possam atravessá-lo a pé enxuto. Vou endurecer o coração dos egípcios, para que se ponham ao teu encalço. E triunfarei gloriosamente sobre o faraó, e sobre todo o seu exército, seus carros e seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando tiver alcançado esse glorioso triunfo sobre o faraó, seus carros e seus cavaleiros. Palavra do Senhor. Essa passagem da Bíblia, com certeza, eu e você já escutamos várias vezes, que é a passagem do Mar Vermelho. É quando o povo de Deus, através de Moisés, através do servir de Moisés, através do sim de Moisés, que vai até o faraó, faz todo um processo para que o faraó liberte o povo de Deus. A gente sabe que chega esse momento, eles estão no deserto, e de repente eles se dão frente a frente com o mar, e o faraó vem, se arrepende, quer buscar aquele povo novamente, para que eles se tornem escravos, e se questionam, como que nós deixamos essas pessoas irem embora? Quem vai trabalhar para nós? Quem será o nosso escravo? Mas Deus, meus irmãos, Deus é o Deus da vitória. Deus é o Deus que quando Ele fala, Ele cumpre. Deus é o Deus que quando Ele age nas nossas vidas, todo e qualquer mar vai se abrir. E com esse povo foi assim. Deus falou, não tenham medo, não desanime, vão, caminhem, acreditem, que eu estou com vocês. Sabe? Faraó veio atrás deles. Faraó queria levá-los novamente para o Egito. Mas Deus foi aquele que fez acontecer na vida dos nossos irmãos. Meus irmãos, hoje, nós temos alguém que um dia veio aqui na nossa terra, e morreu também para nos libertar. Aqui o povo de Moisés estava preso à escravidão do Egito, trabalhava dia e noite para o Faraó. E hoje nós somos muitas e muitas vezes escravos do pecado neste mundo. Mas nós tivemos um libertador, alguém que veio para nos libertar desse Egito que nós vivemos, meus irmãos, de escravidão. Aqui nessa palavra falou-se um pouco quando as pessoas viram que Faraó vinham, eles começaram a questionar Moisés, falando, você trouxe a gente para morrer aqui. Você trouxe a gente para morrer no deserto. Porque eles não confiavam na palavra de Deus, naquilo que Deus tinha de promessa para eles. Muitas vezes, meus irmãos, isso acontece conosco também. Muitas vezes, isso acontece na nossa vida também. Deus, Ele quer nos libertar do pecado e dá a escravidão do pecado. Muitas vezes, nós, como filhos de Deus, nós damos um passo para a nossa salvação, para a nossa santificação, para a nossa santidade de vida. E muitas vezes, quando nós encontramos uma dificuldade, quando nós encontramos algo que nós achamos que lá no pecado estava melhor, a gente começa a condenar Deus também. A gente começa a questionar Deus. Parece que aquela vida velha era melhor que a vida nova. Mas por quê? Porque ainda nos falta fé. Ainda nos falta fé. E Deus quer falar para mim, para você hoje, olha, coragem, ânimo, anda para frente. Vai, eu quero te levar para outros lugares. Assim como Deus queria tirar esse povo do Egito, Ele quer nos tirar do estado que nós estamos hoje. Talvez hoje você se encontra num estado de depressão. Talvez hoje você se encontra num estado de desespero por causa do seu casamento. Talvez hoje você viva o pecado da infidelidade. Talvez hoje você viva momentos difíceis na sua vida financeira. Eu não sei o que você passa. Eu não sei qual é o Egito que você está vivendo. Eu só sei de uma coisa. Tem um nome e tem uma pessoa que pode te ajudar. E esse nome é Jesus Cristo. Sabe? Quando a gente tem essa oportunidade de buscar o Senhor, de conhecer o Senhor, olha para frente, meus irmãos, com Jesus Cristo. Mas como que eu vou fazer isso? tendo intimidade com Ele. Rezando, buscando, indo ao encontro, indo para a missa, indo para o grupo de oração, fazendo parte de uma comunidade. Sabe? Aqui é um povo, meus irmãos. Ninguém anda sozinho. Deus sempre quer que eu e você estejamos na comunidade, com o povo. E a nossa comunidade tem tantas coisas para nós fazermos. Tem tantas pessoas que nos acolhem. Tem tantas pessoas que podem nos ajudar. tem tantas pessoas que podem ser Moisés para você. Basta que a gente olhe. Olhe para a nossa igreja e vá atrás, vá atrás do padre, vá atrás de pessoas, das irmãs. Procure nosso grupo de oração. Procure alguém que esteja lá na igreja e fale, olha, eu preciso de ajuda. Eu preciso sair da minha escravidão, da minha morte espiritual. Eu preciso sair dessa autocondenação que eu estou vivendo. Eu preciso sair desse momento de luta que eu estou vivendo. de pecado. Sabe? O mundo, meus irmãos, é o Egito. Querendo ou não, o mundo é o Egito. Aonde quer nos escravizar. O inimigo de Deus, ele quer que eu e você sejamos escravos dele. Ele vai nos matando aos poucos. E às vezes a gente nem percebe. O mais difícil é nós tomarmos a decisão. A partir do momento que esse povo andou, Moisés fez a parte dele, o povo fez a parte dele e Deus fez a parte dele. É assim também na nossa vida. Quando eu vou, quando eu ando, quando eu confio, eu faço a minha parte. A igreja faz a parte dela e Deus faz a parte dele. E tudo acontece na nossa vida. Que nesse dia você possa olhar para dentro do seu coração, meu irmão, minha irmã, e ver em qual Egito você está vivendo. Mas ter a certeza que você tem um Senhor, um Salvador que quer te libertar de todo esse mal que te acompanha há tanto tempo. Eu quero louvar a Deus, bendizer a Deus pela sua vida. Dizer para você tudo nessa vida tem jeito com Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo para sempre. Seja louvado. Amém. Amém.